Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e vídeo de vídeo muito, 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 muito legal porque eu vou fazer uma surpresa pro Joseph ele viajou a trabalho, né, ele foi lá pra Chapada dos Veadeiros, acho que é assim que fala a trabalho, fazer um comercial, né, comercial enfim, fazer uma gravação muito top, que eu não sei se eu posso falar pra vocês agora, acho que não se ele não falou é porque eu não posso falar e é isso, ele viajou e eu estou aqui em São Paulo esperando ele porque a gente vai ficar aqui um tempo, né, um período em São Paulo então eu acabei que eu tô aqui em São Paulo e ele foi lá e ele volta hoje ele chegou hoje daqui a pouco, ele chega acho que pro almoço e agora são 9 da manhã e eu vou continuar dormindo porque eu tô mal minha garganta e eu tenho podcast hoje à noite então eu realmente preciso descansar e não tenho pra onde correr e nem fugir porque senão eu vou estar derrotada pro podcast mais tarde mas enfim, voltando aqui pro assunto do vídeo, galera, é o seguinte eu, Virgínia, fui atrás do iPhone 13, né, porque o iPhone 13 já lançou e aí eu fui atrás do iPhone 13 com o meu amigo Davi e que inclusive quem quiser comprar qualquer coisa lá dos Estados Unidos tipo, ele importa, ele manda pra cá, entendeu e tipo, chega até, velho, chega muito rápido e são coisas maravilhosas e com preço bem melhor que aqui, sabe por exemplo, esse iPhone que eu vou dar pro Joseph hoje eu pedi com ele, ele mandou pra mim chegou, velho, muito rápido, tanto que chegou aqui em São Paulo eu falei, velho, tô indo pra São Paulo, manda pra lá ele pegou, mandou, chegou aqui e aí eu vou presentear o Joseph com o iPhone 13 e eu vou deixar o Instagram do Davi aqui velho, todos os tênis, tipo, todos, olha só vou mostrar pra vocês este ele que mandou pro Zé este ele que mandou pra mim tem outros aqui também, mas eu tô mostrando os que tão aqui no quarto é, porque a gente tá com mala, né praticamente todos os nossos tênis que manda é ele é, o celular do Joseph que mandou foi ele o meu não foi porque eu ganhei da Samara o meu e aí ele ia mandar pra mim também só que eu tinha que já tinha e acabou que mandou pro Joseph mas voltando aqui ao assunto vou dar um iPhone 13 pro José Felipe gente, olha só tá aqui e é de 500 GB esse aqui que eu vou dar pra ele e, enfim, vou fazer uma surpresa quando ele chegar e vou entregar o iPhone pra ele que ele já tá querendo tanto que ele queria comprar e, tipo, falando assim Gustavo, enrola ele pra ele não comprar e tal e é isso, gente deixa muito like aí no vídeo regaça o dedo no like se inscreve no canal a gente tá rumo a 10 milhões então, vai, se inscreve compartilha com todo mundo pra todo mundo se inscrever ativa o sininho e serve de todo santo dia às sete horas da noite, tá bom? todo santo dia às sete horas da noite tem vídeo novo aqui no canal fechou? é isso é... regaça o dedo no like se inscreve no canal segue no Instagram ativa o sininho e serve de todo santo dia acho que eu falei tudo, né, gente? é sobre isso quando ele chegar eu volto aqui filmar a reação dele recebendo o iPhone eu ainda não sei como é que eu vou fazer se eu vou, tipo, entregar ou se eu coloco aqui do lado dele na cama porque provavelmente quando ele chegar eu vou tá aqui, né descansando de repouso então, aí na hora que ele puxar a cobertinha pra ele deitar aqui comigo tá o iPhone aí, tipo, ele ou ele, tipo, caga como sempre ele não sabe reager surpresa gente, é osso mas eu volto a gravar pra vocês aqui quando eu decidi tá? um beijo fica a ponto de volta galera, Joseph tá no banheiro o Marilice tá lá embaixo gritando só tô aqui vou fazer o vídeo com ele e depois eu vou descer pra ficar com a Maria o iPhone vou colocar aqui embaixo o José já chegou já almoçou já fez tudo agora já tá mais tarde o que você quer, cara? Oi, Joseph você tá com a dada de barriga? boa e nossa no banheiro igual pato o que que foi? como foi ontem ficar longe de mim? nossa, foi fala a verdade eu queria ter ido com você, né, gato foi libertador nunca tá doido? eu queria ter ido com você lá na estreia do podcast e... amor, você deve estar sujo eu já vou limpar faz assim não amor, faz o que que tem? deixa eu ver se tá sujo mesmo eu não sei se tá não tô conseguindo ver então vai limpar, então não você vai falar que o meu Deus é sujo? ó, o povo não almoça, não? então então deixa eu limpar, então deixa eu ver você abre a boca errado, véi você que abriu pra eu ver, José não, tá sujo mais, não o que que a gente tava lá? não lembro do podcast eu queria ter ido com você ontem na estreia mas você arrebentou parabéns pra você parabéns pra Camila já é um sucesso graças a Deus amém agora eu te pergunto um negócio sabe por que que eu tô gravando? não, né? não, é eu vou te dar um presente mas, sério? nossa, amor suas reações nunca são boas, véi mas, sério? nunca são boas, véi pô, eu tô com medo é um medo de presente? mas sei lá se foi no sex shop ontem, né? ai, José o que que você acha que é? do sex shop? não, amor do presente que eu vou te dar não, é do sex shop? não é eu não tenho nem ideia é uma coisa que você já quer playstation 5 não, esse ainda não ainda não encontrei é tipo isso tipo isso lançou agora, recentemente tá fácil, amor calma posso pensar? pode, mas não muito tempo, né? playstation 5 lançou agora não tenho nem ideia, amor amor, tem sim você coloca a mão na cabeça que você vai lembrar tô já é tipo playstation 5? não, tipo não é tipo playstation 5 não é tipo playstation 5 mas é da mesma vibe pro playstation 5, entendeu? tecnologia vibes e tal televisão cala a boca, José tá zoando com a minha cara, né? não, ué tô esperando tá, pera calma, amor não, calma não, Joseph vai, Joseph telefone? sim sério? qual telefone? ai, não, você já não, qual que é o telefone que lançou agora? ai, não, tem 300 aí que lançou que você quer? tem 300 que você quer? não, eu quero o que for de presente e qual que é? qual que é, amor? amor, para de mentir que você sabe que é o que é iPhone? é lógico mentira 13 sério? cadê? aqui, por aqui vou encaixar ô, você vai me deixar sem opa tá, uma dica tá em cima da cama em cima da cama, Joseph calma, bebezinha achou obrigado, gata dá um beijo você gostou eu também te amo gostei, não precisava não abre aí pra gente ver faz o unboxing ah, não, amor tem que fazer aqui aqui agora você faz assim você levanta bonito olha que lindo, amor o seu azul escuro esse aí é azul claro nossa bonito qual é a diferença de trás assim beleza, José ele é um pouco não, ele não é maior não ele é um pouco maior de largura e a câmera também é maior pode abrir? abre aí você liga você está feliz? Joseph, você nem me deu um beijo estou demais te amo, obrigado também te amo bom, te amo precisava não, gata você compõe um pão pra você? aham ah, tá as duas pegavam essa o Davi mandou pra gente pedir o Davi Davi Light Davizão você é fera vamos agora fazer as coisas aqui depois eu vou mostrar pra vocês a câmera, gente Joseph está aqui super empenhado no iPhone novo dele, gente nossa, agora vai dar só eu no planeta ele fez o backup agora está acabando de baixar deixa eu só ver a câmera é a única coisa de diferença que tem, amor o que é? escolher estilo escolher estilo ai, que isso? vai, calma contraste rico vibrante quente frio qual o tipo que você mais gosta? espera aí esse é o normal padrão nossa, eu acho que vibrante, né? ou não? é o vibrante acho que vibrante, vai usar vibrante agora faz a comparação com o seu celular e com esse aí deixa eu mostrar aqui pra galera nossa, o celular está tão travado desde no momento certo, viu? abri a câmera e a câmera não abriu? não? é, gente esse aqui o ruim desse aqui sabe o que é? você vê mais a feiura da pessoa mas eu não estou sabe o que eu não estou entendendo? que esse aqui seu está melhor parece, Joseph é porque você desfaixa um pouquinho é que acho que não, a luz desse aqui está melhor, amor está mais alta então, espera aí, espera aí deixa com um garoto é porque esse aqui está vibrante então coloca padrão e agora? e agora? vixi, Maria, espera aí pera aí, eu acho que é aqui é isso que eu ia falar vixi, Joseph aqui, amor calma, gato não é ah aí, pronto vamos ver agora olha aqui está sim parece que o seu está melhor esse aqui, Joseph? não fala uma boa só pra você pra mim, não desangraça, né? ai, tá você está linda aos olhos do pai calma, olha aqui tira uma foto minha meu filho ah, tá agora deu pra ver a diferença nenhuma tira a minha tira a minha pra gente ver com os dois celulares vai vocês vão ver agora minha cara, gente que eu estou afimando é, amor isso aqui é melhor mesmo tem jeito a nitidez dele aqui, ó só com a câmera que está acima sua câmera não está legal eu acho que aqui, ó você vê você vê pelo detalhe desse aqui, ó esse aqui é mais claro tá vendo? não, amor aqui, amor escrito na caixa aqui está mais nítido não sei, Joseph eu você está feliz aí nessa foto gostei vou postar eu não sei, gente amor não sei qual que está melhor mas enfim você está feliz foi a folha 3? o que mais? dá um beijinho aqui obrigado mais uma vez por ter pedido obrigado meu amor obrigado Davi Davi Light muito obrigado gostei demais vai ser muito usado esse celular então se inscreva no canal aí dá o like Maria Fifi agora vai ter de vez em quando só quando eu tiver assim vai ter quando eu quiser vai ter não então você vai querer toda semana então porque eu não estou aqui para ser palhaço de ninguém não bate 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 na frente na frente se estou calmo gente se estou calmo se estou calmo não tem que separar de ninguém não sabe por quê? porque a semana ele quer então a gente vai alegrar depois semana outra semana não vai ter conteúdo? fica com saudade nenhuma o que tem a ver o cu com as calças o José? é bom é saudade vai ter toda semana toda semana Maria Fifi o povo está pedindo de novo então fala o povo amo o Zé Gueroa o que? é sobre isso então tá gente é isso o vídeo se inscreve no canal estamos rumo a 10 milhões ativa o sininho se inscreve todos os dias sete horas da noite segue no Insta e vai lá se inscrever no podcast também galera lá tá rolando muito podcast e muito legal tá bom? beijo até o próximo vídeo aqui no canal tchau